Em particular, a Imperatriz Tereza Cristina sempre foi alvo de jornais e nobres da época por sua simplicidade e falta de capricho em seus trajes e ardornos. Sempre muito discreta, só usava suas joias de cunho pessoal. Nunca usou as joias do cofre imperial, as tais joias da coroa. A mídia zombava de uma Imperatriz que se vestia como uma senhora de classe média. A maioria das joias particulares de família foram leiloadas e outras roubadas pelos militares, dias após o golpe de 1889. Já as joias imperiais foram totalmente saqueadas pelos militares. Tereza Cristina foi a maior responsável pelo começo da imigração italiana para o Brasil. Tereza Cristina era uma ótima cantora lírica e pianista. O Brasil atualmente possui a maior coleção arqueológica das Américas graças a Tereza Cristina. Pedro doou pouco antes de sua morte, muitas de suas possessões para o governo republicano brasileiro, que posteriormente foram divididas entre o Arquivo Nacional, o Museu Imperial, a Biblioteca Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Sua única condição era que esse presente fosse nomeado em homenagem à sua falecida esposa. E assim hoje, ela é conhecida como a Coleção Tereza Cristina Maria. A coleção é registrada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade no programa Memória do Mundo. A coleção é registrada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade no programa Memória do Mundo.